O Agrobatido Agora tem o prazer de apresentar o lote 10 dessa semana. É a jovem potra de pelagem baia-amarilha, Libra Fischer's Dash. Libra Fischer's Dash é uma filha direta de Jump Dash, um garanhão filho de Jump Shot, genética de Fischer Dash, super produtor de velocidade, três tambores e vaquejada. Fischer Dash que é filho de First Down Dash, sendo assim irmão de super produtores de vaquejada, como Roland Easy e Tronha Fit. A mãe do Jump Dash é uma matriz que vai a Doc Bingo, um dos mais consagrados produtores de vaquejada. Essa potra possui também um destaque muito grande na linha materna, pois ela é filha da matriz Gold Girl Steel JNS. A Gold Girl é filha de Gold Boy Steel, o melhor filho de Gold Sonora na reprodução de vaquejada, pois é um grande produtor de inúmeros campeões, a exame é Poutinho e Diego, um dos garanhões mais conceituados da atualidade e considerado por muitos o melhor cavalo de direita da atualidade. Gold Boy Steel é filho de Gold Sonora, cobrindo a Libra Steel, genética de Terral e Fred. E essa matriz estará disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp. E aí Obrigado.